Brasileiros que vivem no Paraguai tem até sábado para regularizar a situação do país. Um mutirão está sendo feito para isso. Jonatas, há um mês veio do Rio de Janeiro para estudar medicina em Cidade do Leste, no Paraguai. E já aproveitou o mutirão para ficar legalmente no país. Tem que aproveitar, né? Porque é uma facilidade que o governo está oferecendo para a gente. Temos que aproveitar a oportunidade sempre. Nada melhor do que ficar num país diferente, tudo certinho, para não ter problema. Com certeza, não pode dar bobeira, né? Para não ter problemas futuros. O mutirão é feito das 8 da manhã às 5 horas da tarde no prédio do governo de Alto Paraná, em Cidade do Leste. Para regularizar a situação, é preciso apresentar o certificado de antecedentes criminais, que pode ser retirado no consulado brasileiro, duas cópias da identidade, uma da certidão de nascimento ou casamento. As cópias precisam ser autenticadas, além, é claro, dos documentos originais. A documentação tem um custo de quase mil reais e poderá ser retirada em até 20 dias. Quem perder esta oportunidade, depois vai ter que regularizar a situação no setor de imigração, que fica na doana paraguaia, na Ponte Internacional da Amizade. Lembrando que quem for flagrado ilegal no país vai ser votado e poderá até ser preso. Como no Brasil aqui também é, tudo tem que ter seu documento, senão fica muito difícil. Senão você não pode comprar nada. Se você não tem seu documento certinho, aí é difícil.